Me ajuda aí, escolheu! Cadê? Onde eu botar? É então! E agora? Hoje começou aqui o terceiro dia do QS 10.000 e hoje começou com os homens. Segundo round dos homens e só nesse round tem 21 brasileiros se eu não me engano Jadson, Gessé, Wiguli, Alex Ribeiro, Peterson Bom galera! As ondas estão um pouquinho pequenas hoje mas está mal o diazão Vamos que vamos! Passou ali, né? Bem difícil, pequeno, mas deu certo. Classifiquei em segundo e agora esperar entrar os homens e concentrar para a próxima. Valeu! Valeu! Bom te ver por aqui! Valeu! Tchau, tchau! 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 A gente está no circuito já há muito tempo, está um pouco acostumado com isso, não é fácil, mas a gente está preparado. E mais uma, tu está quase qualificado já para o CP pelo QS, né? Aqui já tem a possibilidade de confirmar, não tem? É, esse ano eu comecei muito forte no QS, e deixou uma colocação bem firme até o meio do ano, mas agora que vai começar os eventos prime, eu preciso de mais um resultado forte para poder garantir minha vaga. E esse é o motivo de eu ter saído do Tahiti na correria, e ficar aqui em cima da hora para competir esse prime, é para conseguir um resultado forte, um espaço expressivo, para alcançar ali a média dos 19.000 pontos, e aí a gente vai ficar um pouco mais tranquilo que praticamente garantindo para o ano de 2020. A rampinha ali depois já pegou aquelas 7.000 pontos, né? Então, é o começo da onda, na real, porque eu acelerei, acelerei e ela foi muito para o lado, passou da bancada um pouco, depois ela vai ficar meio cheia, eu vi a rampa, tinha mandado um no Amazonas anteriores, essa rampa era um pouco maior, então eu acho que eu fui mais alto e eu não sei o que a gente não sei o que, obrigado. Me ajuda aí, esponho. Cadê? Onde eu botar? É, então. Eu não sei se eu boto aqui, aqui. Sei lá? É que eu tenho medo de, é que ela não é redonda, assim, mano. Ah, é, vai para redendo. Eu estava querendo botar tudo aí, eu acho. Ah, assim fica maneiro também, fica style. Com essa onda reda, tá ligado? Aham. E agora? Olha, eu falo, não. Faço tudo assim, dá para ficar igual, tá ligado? Ah, é, tem uma coisa que eu tenho? Vou botar tudo aí, mas eu ia precisar. É, eu também. 3 situações, change 3 em cima, red. 5,5 em português, perdi o braço. Não vai, Billy. Escola está chegando. Billy, você está no segundo. Não vai, não vai. 4, 7, 7. Lua e na lead. A gente já não vai ir para o campeão. Para o campeão não vai ser. A gente já não vai para o campeão. 4.77 Ah, barra Perfeccionista, né? Buscada camiseta blanca, Vitero puso, Vos caravar são muito fácil. Amor e lança aqui é o Frederico Avar a priority blue. Oi? A segunda priority green. Show. Bom, já está prontinho. 1 minuto. O que está no som? 25 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 4... 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. 5, 6, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 8, 10. 6, 8, 10. 5, 6, 8, 10. 6, 9, 10. 6, 9, 10. 7, 10. 7, 10. 8, 10. 8, 11. 8, 11. 9, 11. 13. 9, 11. 15. 17. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.